Frida, você conhece o Silveira há muito tempo? Não, conheço há muito pouco tempo. O que você sabe dele, do Silveira? Pouca coisa. Só sei mesmo que o doutor Ezequiel faz tudo o que ele quer. Você já trabalhou pro Silveira? Não, eu trabalhava pro doutor Ezequiel. Estranho. Estranho. Muito estranho. Mas fascinante. Fascinante. O Frida, por que o Ezequiel mandou sequestrar aquela moça, a Selena? Foi por ordem do doutor Silveira. Pra quê? Ele pretendia matar a Selena? As suas perguntas são muito diretas. E as suas respostas também devem ser. O que ele pretendia com a Selena? Não sei. Nunca soube. Ele queria só ver como ela era? Não sei, dona Amanda. Foi você que cuidou dela? Eu dei uma injeção nela, pra ela dormir. Foi a ordem que eu recebi do doutor Ezequiel. Foi o Silveira que mandou, Frida? Foi? Foi. O Silveira... Ele fala em mim? Ele fala muito pouco com quem trabalha pra ele. Mas ele não fala nada assim, não comenta nada, nem com o Ezequiel, nem com ninguém. Ele não precisa dizer nada sobre a senhora. Não pra mim. Eu não entendi o que você quis dizer, Frida. O doutor Silveira, ele está apaixonado pela senhora. É dela, o colar pertence a ela. Mas vale uma fortuna, é uma peça. Ezequiel, você vai querer agora me dar informações sobre o colar. Me dizer que é uma peça rara, que você conhece bem o desenho, que você sabe o quanto vale. Eu sei o quanto vale, Ezequiel. Por isso eu dei o colar à Amanda. Esse seu sentimento, isso ainda vai nos prejudicar muito. Oh, Ezequiel, o risco sempre foi uma opção de vida para mim. E Amanda vale qualquer risco. Mesmo de perder as sonhas? Eu disse qualquer risco, Ezequiel. O que é isso? O que é isso, Chico? Larga meu braço, você está me machucando. Você tem me machucado muito mais. O que é largar meu braço? Você está enlouquecendo. Olha aí a praça cheia de gente. Está todo mundo vendo, Chico. Dane-se. Estou pouco me importando. Você tem a ideia do inferno que está sendo a minha vida? Fala comigo. Larga o meu braço. Está doendo. Desculpe. Mas fala comigo, por favor. Eu vou acabar louco. Eu não tenho nada para falar com você. Por que você está fazendo isso comigo? Por que você está me maltratando? Eu não estou te maltratando, Chico. Eu nunca quis fazer isso com você, nem com ninguém. O que eu acho é que eu alimentei essa história toda. Eu não devia nem ter deixado você se aproximar de mim. E isso que você tem para me dizer? Eu já disse que eu não tenho nada para te dizer. Chico, eu não quero machucar você. Eu gosto demais de você. Ah, você gosta de mim? Você está dizendo que você gosta de mim? O que eu estou querendo dizer é que você é um homem correto. E o que eu tenho é respeito por você. Mentira. Isso é mentira sua. É aquele dia, aquele beijo. Lembra? Você me beijou por respeito? Chico, por que você está fazendo isso? Será que você não está percebendo que você está se torturando? Está me torturando e por nada? É por causa da Amanda? Não, não é por causa da Amanda. É por minha causa. E você é um homem casado. Mas meu casamento é uma farsa. Meu casamento não existe. Você sabe disso. O que eu sei é que a Amanda está inválida. E está na tua casa precisando de você. E você deveria estar fazendo isso agora e não aqui jogando esse papo furado. A Amanda não precisa de ninguém. Ela só precisa sentir que pode me controlar e ser mais forte do que você. Chico não fala assim da Amanda. Tudo bem, ela pode até ser orgulhosa, mas... Eu quando olhei para o rosto dela... Chico, essa mulher perdeu tudo. Para mim. A Lígia, irmã dela. Me adora. Até a Dona Hilda. O Kurtumi, que é uma das coisas mais importantes na vida dela. Você não tem pena dela, não? É isso que você acha certo? É isso que você pensa? Você acha que eu devo ficar a minha vida inteira com uma mulher que eu não amo por pena? Você acha justo isso para ela? Para mim? Para você? Eu estou fora disso.